Quem é? Eu! É o Afonso! O Afonso agora está aqui! E tu também vais! Eu vou! Vou contigo! Quem é o comandante? Tu! Ah! Comandante! Eu! Eu! A CIDADE NO BRASIL 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 Conta lá Alfonso Como é que foi agora esta aventura a andar aqui no ar? Conta lá Foi muito bom voar Foi muito bom voar